Brasileiro Brasileiro Pra mim Pra mim Brasil A Abra a continha do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o peito no nosso contato Brasil Pra mim Deixa Cantar de novo O trovador A melancónea Luz a lua Toda a canção do meu amor Quero Ter essa moça caminhando Ter um sapós a razão O seu princípio É dado Brasil Pra mim Brasil Terra Terra do ar bruxosa Da morena bruxosa Que hoje atrás sou eu Brasil Sambaque da bandoleira Que faz de copa Brasil Brasil Do meu amor Do meu amor Rio Pra que Seja Descubriar O seu Que hoje A moça caminhando Pelo sapós Arrastando O seu vestido Redado Brasil 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 Quê é samba Tique 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 Oh, ali a raião, oba, oba, oba Oh, ali a raião, oba, oba, oba Pra esquivar, salta minha pente no meu praça Pois o samba não sabe nada, eu quero ver sambar Esse samba é vício de marcador É sambar de um tecumério É sambar de um tecumério Mas que não, o samba não é tão legal Você não vai querer que eu te vejo o final Oh, ali a raião, oba, oba A raião, oba, oba, oba A raião, oba, oba, oba Mas que nada, salta minha pente no meu praça Pois o samba não sabe nada, eu quero ver sambar Pois esse samba é vício de marcador É sambar de um tecumério, sambar de um tecumério Mas que nada, o samba não é tão legal Você não vai querer que eu cheguei no final Oh, ali a raião, oba, 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 oba Oh, chove chuva Oh, chove, 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 chove Oh, chove, 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 chove sem parar Oh, chove, chove, chove sem parar Ou chove chuva, chove sem paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Que me bate, eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Eu não posso mais Pela saudade Que me bate, eu peço paz Quanto riso, ó Quanto alegria Bandeira, bata, juju, só não Alegria está chorando Meu amor, tá com a unida No meio da quantidade Quanto riso, ó Quanto alegria Imagina o malha, juju, só não Alegria está chorando Meu amor, tá com a unida No meio da quantidade Mamãe, 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 mamãe Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamãe eu quero Oi da chupeka, Oi da chupeka Oi da chupeka do tb que não chorar Lalee lalee, lalee, hey! Rom emulate played by the Holocaust Pr disable memories Bate, batique, 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 meu amor Bate, batique, 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 bat Bate, bate, bate no meu coração Bate no ritmo dessa canção Eu vou, você, eu vou Vamos, 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 gente, só vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Música Obrigado. Obrigado.